Música Olha aí gurizada, chegamos aqui na Center Car, o carro já está desmontado, o pessoal desmontou rápido aqui o Alexandre e o Odair E a gente vai falar um pouquinho, já que o carro está desmontado, tem algumas cenas aí que vocês vão ver durante a desmontagem Mas agora o Alexandre, dono da Center Car aqui, vai falar um pouquinho sobre o estado das peças, o que aconteceu, o que deu para salvar, o que vai ser feito Fala aí Alexandre Bom, primeiro assim, o motor em si não está tão ruim, ele está excelente, ele até foi feito faz pouco tempo Mas como está fora, a gente vai trocar a embreagem, a bomba d'água aqui tinha bastante desgaste Terrível né Bastante corrosão interna, muito tempo sem aditivo, usando água Só para explicar, eu estava usando água, porque eu acreditava que a bomba estava vazando E quando eu comprei os fluidos, eu não troquei para não ir fora com medo de arrebentar a bomba E na realidade não era a bomba que estava vazando né Era o radiador que estava vazando Mas a bomba também já estava bem comprometida Estava não, olha só, estava soldada aqui Bem ruim A questão também, todos os selos vão trocar Junta que está vazando, retentor, retentor do volante, kit de embreagem vai novo Vai vir uma look Vai vir uma look nova O radiador vai novo também, estava vazando aqui É, esse foi o grande problema né Eu achava que era a bomba d'água porque vazava na mesma posição E aí no desmontar aqui Aqui estava podre, mas já tinha vazamento do aditivo que tinha antes De começar o vazamento É que foi quando começou a vazar, daí eu parei dos aditivos O radiador já está bem comprometido também E a embreagem dele? Kit de embreagem A embreagem tem desgaste É uma Sax né É uma Sax ainda Vai uma nova, vai uma look Vamos trocar o cabo também, que está bem pesado o cabo Ela já tem bastante marca aqui do rolamento O rolamento dela estava roncando também, está bem ruim Deixa eu te fazer uma pergunta Eu tinha trocado o óleo uns 30 quilômetros antes de vir para cá A gente vai reaproveitar o óleo Sim, eu recolhi todo o óleo, a gente vai reaproveitar o mesmo né Até porque a gente troca em mil quilômetros Depois que tu fizer o serviço todo A gente vai mudar mil e vai entrar com óleo novo Certo E as correias como é que estavam? Muito ruim? As correias estavam todas novas, estavam bem ruins A gente ainda não separou as peças, não colocou nada ainda Eu sei que tem uma dessas mangueiras que ela está com uma raspando, quase estourando A mangueira vai nova A abraçadeira do que for A abraçadeira todas novas também tem aquelas fininhas E o cabeçote como é que estava? Ah o cabeçote estava feio Já não se encontra mais aqui né Já está na retífica o cabeçote Saltou o vedante da válvula E aí vazava óleo Por isso que entrava óleo para dentro E aí O cabelo ficou um tempo parado né Então ali os Bastante tempo Os chapéuzinhos ele estava bem ressecado E um saltou fora Por isso que ele fumava tanto carro Tomava bastante, e as velas como é que estavam? As velas também que estavam é terrível Foi junto com o cabeçote Foi junto né Estava também passando um pouquinho de água na junta Está aqui a junta Está aqui ó A junta já tinha rompido aqui onde tem uma corrosão no cabeçote Ou seja Não ia adiantar eu trocar a bomba né Não, não Depois o Rafael vai mostrar para vocês onde estava entrando água no cabeçote Corroeu por causa do Muito tempo parado o carro Sem uso Fluido Sem fluido Sem fluido também né Aqui corroeu e estava Queimando água e óleo junto Me diz uma coisa aqui Qual é a marca desse kit de junto que a gente vai usar A gente vai botar Taranto 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 Show de bola E as correias estão ali embaixo As três correias A gente ainda não separou as peças ainda Depois vamos lavar Também foi desmontado em tempo recorde né Desmontado muito rápido para mandar para a gente Para mandar ainda hoje que é sexta-feira Sim Segunda-feira tem o cabeçote Tirar o... Vai lavar bloco, lavar tudo ali interno Alguma coisa relacionada a sensor Pretende verificar, trocar? Depois a gente vai revisar tudo na montagem né Revisar todos os sensores Ver... E essa mangueirinha aqui tu viu Alexandre? Olha ela tá... Sim, essa aí já tá na lista Uma coisa que queimou né Pegou no coletor Derreteu a mangueira E é de combustível né É de combustível? Imagina o perigo né É mais perigosa do que a de água Deixa eu te fazer uma pergunta Ele tem um sintoma que quando eu tô em quinta E puxa uma quarta ou de quarta pra terceira E ele dá... Ele gira alto né Uma reduzida Ele liga a luz da injeção tá Eu não fiz o teste mas por tudo Tu te lembra do meu Vectra Azul Que tinha dado problema no canister né Sim Então ele tem o mesmo sintoma Ele não falha, não faz nada Mas ele liga a luz da injeção Esses testes a gente consegue fazer depois Só que ele estiver montado e funcionando A gente revisa tudo Testa Vamos trocar o fluido de freio também Vamos trocar o fluido de freio Vamos fazer o máximo que eu conseguir fazer Até eu ir embora né Porque ele tá longe de casa né 230 quilômetros só Vai receber um radiador novo Radiador novo Ele já era Não tem o que fazer Não tem né E ele por fora parece bonito né É mas é que ele no carro parece bonito né Quando tu tira aqui aparece os defeitos No carro ele parece bonito Mas no momento que a gente tirou Já deu pra ver ele toda vez Bom vazamento que tiver agora Vai voltar sem pratica Vai ser tudo Todos os dentores Junta do cárter aqui Que também é Tem que né É de cortiça Já tá Muito tempo aqui Como já tá fora Fica fácil de fazer esse tipo de manutenção né Trocar retentor do volante Não aqui vai ficar a zero né Cabeçote já vem com retentor do comando Vem prontinho o cabeçote Vai novo Vai tudo novinho né É eu estive lá contigo lá Achei legal O trabalho dos caras lá né O pessoal é bem qualificado Tu tava falando que já teve Hoje foi buscar um cabeçote lá né Ou ontem Hoje já o motoborgen foi buscar um cabeçote E deixa eu te perguntar uma coisa Alexandre Eu sei que não é a tua parte Mas assim ó Eu e o Dani A gente descobriu um problema no sensor De óleo dele Que tinha um fio que batia na lata E fazia com que ele dava um curto E não pegava Que foi quando eu troquei a bomba de combustível Achando que era bomba de combustível o problema Daí eu queria ver se Na hora de ligar ele Tem como a gente ver se ele tá legal ali Porque o acesso dele é bem ruim Já testa ele Ele fica atrás né Bem ruim o acesso Já testa ele Já vamos ver também A questão de E Algumas coisas Tipo aqui tem um remendo Sim Dá pra nós dar uma olhadinha Se a gente revisa segunda-feira Já começa a revisar né Uhum O cara Desmontado assim Dá um medo Não sei se Oda vai voltar ao normal ou não Espero que sim Não Show de bola Tem alguma coisa a ver aqui Quanto a Ventoinho Ou só na hora que fica pronto Pra gente testar Só na hora que fica pronto Ela tava funcionando Tava funcionando bem Mas a gente sempre testa Depois de montado Começa os testes Não Show de bola Então é isso cara Agora que tá aí desmontado assim Dá até um medo né Porque Mas eu me apavorei Com a rapidez que foi desmontado Foi bem rápido Tudo deu umas duas horas Barra foi muito rápido né Olha aí ó Tá içado o motor E esse aí tem espaço Pra trabalhar né Oda Espaço também A hora do carro Tudo fica mais fácil E aí o Oda tinha falado pra mim Pra pintar de preto E aí Olha Dá pra pintar E aí Oda Desmontar bem Lavar bem ele Fazer um serviço bacana né E cachorro de bola O cabeçote já vem bem novinho Combina daí né Combina E depois dá uma lavada nesse cofre Porque tá um horror né Já vai ter que largar ele no zero bala Tem coisa aqui de muito tempo Cara imagina Olha na parede lá Aqui Cara não tem Bom Aqui eu me apavorei Aqui parece que não tava funcionando Parece que tava jogado no tempo Isso aqui parece que tava jogado no tempo Pode ver aqui pelo buraco dos selos também Aqui já tinha um escorrendo aqui Tá vendo Esse ferrugem aqui é do Escorre daqui Do selo Do selo E não eram velhos né Não Porque Tu falou em 2015 né Em 2015 ele foi feito E tu pode ver Por dentro O motor insira E bem novinho Não sei se tu consegue pegar Não Mas eu peguei antes Eu gravei um pedacinho por dentro ali Com flash Tá bem novinho né Foi bem feito Só que o tempo não Não perdoa O óleo tava legal Os balanceiros estavam legais também né Tudo certinho Foi mais a questão dos vedantes de válvula mesmo É o que a gente suspeitava né Bom GM né cara GM tem que ir Que chance do problema ser o mesmo sempre Então tá Alexandre Então tá Oda Beleza Segunda-feira eu tô aí de novo Pra gente ficar Não Amanhã eu venho Amanhã também Amanhã sábado eu vou estar aqui É isso Vou ficar até aqui Tu tem que me pagar um almoço obviamente né Então vou ficar Isso daí não tá no orçamento ainda né Não tem nada a ver com orçamento daí né Oda Não tô entendendo Se monta o carro Quem ganha o almoço Olha só Então tá Gurizada Obrigado aí Alexandre Obrigado aí Oda E aí agora o próximo vídeo Já vai ser montando ele Quando chegar as peças Radiador Chegar a embreagem Isso daí vai ser Vai ficar legal né Não Show de bola Então tá Alexandre Valeu Oda Obrigado aí Obrigado aí pra vocês Bora lá Isso aí Gurizada Espero que vocês tenham gostado aí Essa saga que a gente tá fazendo Tá sendo bastante interessante Rafael já tá o dia todo aí Só perguntando Fazia tempo que eu não vinha né Fazia tempo que eu não vinha né Alexandre Não sujei um dedo aqui ó Sujei um dedo Peguei alguma coisa Quem sabe tu monta esse motor então Rafael Não montar eu monto Mas é que nem eu falei pro Oda Tem chance de sobrar algumas coisas Ela tem que ter um auxílio Então tá Valeu aí Gurizada Um abraço Tchau